O alvo é quase sempre o mesmo, muros, prédios, monumentos públicos. Só que agora, quem for pego pichando a cidade, vai ter que pagar uma multa que pode custar até 9.500 reais. O valor, que antes variava entre 560 e 5 mil reais, teve uma alta de 70% determinado pela prefeitura no último dia 15. Pinchou e for pego, manda limpar de novo, põe eles para refazer. Ou se dói no bolso, se dói no bolso? Também, mas normalmente quem faz isso não tem esse dinheiro, se não. Se ter punição de verdade, talvez eles fiquem com medo. Agora, se for só para dizer que há uma lei que vai aumentar, sendo que não vai pesar no bolso deles, eu acho que não vai valer a pena. Além da multa, quem for pego em flagrante com spray pode ser preso. A pena pode chegar até um ano de prisão. O coreto da Praça Cívica, que fica na região central, está, sim, abandonado. O monumento, que fica no coração da cidade, está todo sujo de pichação. Acaba com a beleza da cidade. Infelizmente, nossa cidade está assim. Eles pintam, pô, na outra semana já está todo pichado. É a maior bagunça.